Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fentes da Informação. Através de algumas parcerias, o nosso canal foi convidado para produzir uma série de vídeos, especialmente para quem está tirando a primeira habilitação, a chamada PPD, Permissão para Dirigir. Quando o nosso canal foi criado em 2015, logo após a minha aposentadoria no Senai, nós tratávamos mais sobre trânsito, política e economia. Depois fomos incorporando outros assuntos, previdência, saúde, bem-estar e assim por diante. Então nós tínhamos uma empresa que fornecia material didático pedagógico para algumas autoescolas da região e também de outros estados, no caso Ceará e também a Paraíba. Por conta da minha aposentadoria, eu fechei a empresa e parei com esta produção. Nós produzíamos material para as autoescolas. Naquela época não havia tanto material na internet sobre o assunto. Então nós produzíamos DVDs das disciplinas que são obrigatórias nos cursos teóricos para a primeira habilitação. Direção defensiva, legislação de trânsito, meio ambiente e cidadania, mecânica básica de automóveis e também primeiros socorros. Também produzimos material para MOPP, que é Movimentação de Produtos Perigosos. Pessoal carreteiro, caminhoneiro que carrega material explosivo, carrega combustível. Nós também produzíamos este tipo de material. E também material para prevenção de incêndio e legislação e prevenção de acidentes de trabalho. A empresa Fenix Educação em Trânsito, além de produzir este material, ainda dava palestras, cursos e assim por diante. Mas com a minha aposentadoria eu fechei a empresa e deixei de produzir isso há mais de dois anos. Então tivemos um convite de vários amigos que já eram parceiros nossos há muito tempo. E na realidade nós não vamos querer reabrir a empresa. Eu realmente não pretendo reabrir a empresa. Apenas nós vamos, através dessas parcerias, fazer uma série de vídeos destinados especialmente às mulheres. E vamos começar com o curso chamado Descomplicando a Mecânica de Automóveis para Mulheres. São as pessoas que estão fazendo o curso teórico para a obtenção da PPD, Permissão para Dirigir. Quando as minhas três filhas tiraram a carteira de motorista, a chamada CNH, elas tiveram bastante dificuldade nesta disciplina, na parte de mecânica de automóveis. E por conta disso, eu até já vinha pensando em fazer esta série. Através dessas parcerias, desses patrocínios, nós vamos voltar a produzir, não carga total como era antes, mas alguns cursos direcionados às mulheres. Como falamos, Descomplicando a Mecânica de Automóveis é o primeiro. A estreia do módulo número 1 do curso Descomplicando a Mecânica de Automóveis para Mulheres será na próxima sexta-feira, 17 de julho. Estamos convidando todos que participam do curso teórico para a obtenção da PPD, pois vamos dar este curso completo. Ele será dividido em módulos, provavelmente três ou quatro módulos, com um linguajar bem simples. Então, estamos muito contentes com esta parceria, com este novo patrocínio, e vamos tentar fazer com que a mecânica de automóveis seja compreendida de um modo bem simples. Em todas as reuniões que participamos para este projeto, havia sempre a queixa que, na parte da disciplina de mecânica de automóveis, as mulheres que participavam do curso tinham mais dificuldade que os homens. Isso já era de se esperar, porque o automóvel da casa, quem tomava conta, isto no século passado, no milênio passado, era sempre o homem. Hoje, as mulheres que estão no mercado de trabalho, que têm o seu próprio automóvel, não dependem do homem para levar para a oficina, para fazer o abastecimento, para cuidar do seu veículo. O veículo é dela, e a responsabilidade ficou sendo dela cuidar deste veículo. Então, são para essas pessoas este curso. Ele vai servir tanto para a prova do DETRAN, no caso das disciplinas, quanto para o dia a dia em geral da pessoa. Como cuidar do veículo? O que é que eu posso fazer com o meu veículo? O que é que eu não devo fazer? Quando eu o levar para uma oficina para consertar, para não ser enganada, o que é que eu posso fazer para que este veículo se mantenha sempre com segurança, com condições para que eu trafegue? Então, tudo isso nós vamos colocar em uma linguagem bem simples, a partir da próxima sexta-feira, dia 17. No primeiro momento, eu não quis voltar a produzir este tipo de material didático, pedagógico, porque a nossa empresa já produziu este tipo de material, já vinha produzindo há quase 30 anos. Eu também já vinha trabalhando em salas de aula há mais de 40 anos. Então, me aposentei e esperava ter mais um pouco de sossego, como a gente diz. Deixar de viajar mais, pois eu dava aula em cinco cidades aqui na região do Agreste e sempre voltava à noite cansado, já não enxergo muito bem à noite e a família ficava preocupada e até começaram a pedir para diminuir este ritmo de trabalho. Então, será algumas séries, não vamos voltar com a carga toda na produção deste material. Alguns amigos insistiram para que voltemos com todas as disciplinas do curso teórico voltado, todo esse material para as mulheres. No momento, o combinado foi que a empresa voltaria com a parte de mecânica básica de automóveis e talvez a disciplina de mecânica básica de motocicletas. Mas isso também ainda faltam alguns estudos. Nós estamos nos reunindo para ver como fica. Então, o que temos para dizer no momento é que sexta-feira, próxima, dia 17 de julho, estreia a série Descomplicando a Mecânica de Automóveis, a mecânica básica de automóveis para mulheres. São aquelas mulheres que estão fazendo o curso teórico para a obtenção da primeira habilitação, a chamada PPD, Permissão para Dirigir. Nós convidamos a todos para esta estreia, sexta-feira, dia 17 de julho. Depois nós vamos anunciar a hora na comunidade. O interessante é que todos podem participar. Será um curso gratuito, ninguém paga absolutamente nada. E através de três ou quatro módulos, nós vamos colocar toda a disciplina de mecânica básica de automóveis para o fácil entendimento. Ele será direcionado especialmente às mulheres. Então, aguardem que sexta-feira será a estreia. E se tudo der certo, através de novas parcerias ou através até dessas que já existem e outros patrocínios, façamos uma série com Descomplicando a Mecânica Básica para Motocicletas. Isso também direcionado para as mulheres. Gostaríamos de agradecer a todos e convidá-los para sexta-feira que vem, dia 17, assistir essa estreia. Muito obrigado a todos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.